Oi amoras, tudo bem com vocês? Vamos para mais um passo a passo? A gente está pintando a portila de bonequinhas de volume 11 do professor Rogério, por apenas 20 reais você também pode estar adquirindo os riscos e está me acompanhando a pintura aqui no canal. Criei uma playlist, tá? Onde é só tem a portila de bonequinhas 11, para ficar mais fácil de vocês encontrar os passo a passo. Esse é o quinto passo a passo, vamos pintar a noivinha por último, a nossa noivinha negra, tá bom? Essa aqui é a quinta bonequinha, eu quero que você me acompanhe até o final, qualquer dúvida você deixe nos comentários, não se esqueça de deixar o like, se você ainda não for inscrito neste canal, gente, me ajude aí, se inscreva, ative o sininho, para o YouTube te notificar toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, tá bom? Aqui tem muito vídeo, tem aproximadamente 800 vídeos, onde vocês podem estar visualizando aí, principalmente temas sobre artesanato, tá bom? Se você já gostou, já deixa aquele like aí, bora para o passo a passo então. Vamos pintar essa bonequinha de girassol hoje, tá? Os pincéis que eu utilizo são lá da loja da Flávia Artesã, também vou deixar o WhatsApp passando na descrição deste vídeo aqui, tá? Para vocês quiserem adquirir o meu kit de pincel, tá? Que eu utilizo para pintar as bonequinhas, é só você entrar em contato com a Flávia e os detalhes ela vai passar para você, tá certo? Aqui a gente vai fazer essa bonequinha aqui, tem o girassol, né, que está segurando o girassol, uma bonequinha lindíssima, o professor sempre arrasa nas bonequinhas aí, e para a gente fazer o chapéu, a gente vai estar utilizando as seguintes cores, vamos utilizar caqui, verde musgo claro, se você não tiver o verde musgo claro, você pode estar usando o verde bebê, tá? E vamos usar sépia também. Gente, se vocês tiverem ouvindo barulho do Nicolas aí, eu peço desculpas, mas ele está aqui no quarto comigo, tá? E ele gosta de brincar bem na beira... Ele gosta de brincar bem na beira da minha cadeira, então não tem jeito de eu afastar ele daqui bem, então eu tentei, tá? Mas vamos lá. Se vocês não entenderem qualquer coisa, porque ele faz muito barulho, vocês podem falar aí que eu respondo para vocês, tá bom? Ó, sépia, verde musgo claro e... Tá aqui. Você pode estar substituindo, tá, gente? Se você não tiver. Ou fazer o chapéu de outra cor. É, dois, isso. Ó, aqui a gente vai começar a preencher dessa aba do chapéu aqui, ó. Tá? Vou deixar bem de pertinho para vocês verem os detalhes tudo, tá? Primeiro, eu vou começar fazendo o preenchimento com caqui. Pincel que eu estou utilizando. A linha 141 da Tigre, esse aqui é o número 6. Então... Na loja da Fábia, gente, vocês vão encontrar os pincéis já lixados, tá? Tudo aparadinho, prontinho só para você trabalhar. Se você quiser adquirir o kitzinho, pode estar colocando mais pincéis, pode estar diminuindo, pode comprar os que você gosta de trabalhar. Gente, ó, vamos fazer todo o preenchimento aqui, tá? Atenção nas bordas para ficar bem feitinha, preenche bem a trama do tecido. Aí, agora, pessoal, eu vou fazer a iluminação com a cor verde musgo claro, tá? Eu vou colocar aqui, ó, na aba do chapéu, aqui bem na lateralzinha, que seria onde a luz entra, né? Então, aqui estaria um pouquinho mais claro. Não precisa ser muito, se precisar, retoque depois de secar. E aqui, nessa parte de baixo, próximo ao cabelo e abaixo da aba do chapéu, eu vou colocar o sépia. Se você não tiver sépia, pode usar o rústico. Mas o sépia é uma cor coringa, tá, gente? Todo mundo tem que ter. Eu pego tinta com o canto do pincel. Coloco aqui na parte de baixo também, ó. Movimento circular, eu vou esfumando para criar um degradê de tonalidade aqui, tá? Depois que secar, fica melhor até de você estar adicionando esse sépia. Por quê? Porque quando você coloca a tinta em cima da outra tinta que já está seca, você consegue ganhar mais profundidade, a cor fica mais intensa. Tá certo? Assim como a luz também. Porém, você tem que trabalhar um pouco mais, porque o fundo vai estar seco. Certo? Agora, esse mesmo processo que a gente fez deste lado, a gente vai estar fazendo aqui, ó. Deste ladinho aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Mesma coisa. Preenche com... Com o caqui. E... Venho com verde, múlio e claro na ponta, só aqui, ó, na lateral. Depois eu entro com o sépia. No cantinho. O que é que a gente está fazendo nessa parte de baixo do chapéu? Porque ela está por baixo do cabelo aqui. Pra mim fazer o cabelo, eu preciso que essa parte esteja pronto. Porque a gente pinta tudo que está por baixo primeiro, tá bom? Como a gente já está com essa cor aqui em mãos, a gente vai fazer o preenchimento daqui agora. Dessa parte de cima aqui, pra adiantar já, tá? Ó, tá aqui, tá? Primeiro eu vou preencher essa parte mais da frente aqui, ó. Gente, quero saber de vocês aí, se vocês estão gostando do passo a passo, tá? Eu vejo que tem visualização, mas tem pouco like. Quando vocês não interagem com o vídeo, o YouTube não recomenda pra outras pessoas. Porque ele entende que vocês não estão gostando. Então, é importante vocês deixarem um like, dar um bom dia, ou uma boa tarde, que seja. Só pra o YouTube entender que o conteúdo pode ser importante pra outras pessoas, tá bom? E tá recomendando aí o meu vídeo. Aqui próximo, gente, ao girassol, eu não vou colocar o... Essa base, eu já vou direto com o sépia, pra quê? Pra mim, ganhar uma profundidade maior aqui, tá? Que quando eu coloco um tom escuro sobre o tecido branco, ele fica com a cor mais intensa... Do que se eu tivesse feito a base aqui, com o caqui, ó. Eu pego tinta com o canto do pincel, eu tô usando o pincel 6 mesmo. Se você tiver dificuldade, pega um pincelzinho menor, tá bom? Ó, aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho de sombra, mas não precisa ser uma sombra muito intensa. Vamos trabalhar essa sombra. Vou limpar o meu pincel, e eu vou dar uma iluminada aqui. Aí, eu vou vir com o verde músico claro... Pra iluminar na parte de cima aqui, ó. Trabalho bem, tá? Pra unir... As cores e criar o volume. Tá? Depois que secar, gente, precisar, a gente vai tá retocando, tá? Principalmente iluminando. Posso colocar outra cor pra, de repente, tá uma iluminada? Pode. Tá? Você pode voltar, por exemplo, com o palha. Aqui, ó. E dar uma iluminada maior, se você quiser. Ou voltar com ele depois de seco, e iluminar com o verde músico claro. Mesmo, que também vai ser a mesma coisa. É normal quando você ilumina com fundo úmido, que a tinta dê uma sumidinha, tá? Tô iluminando aqui, ó. No cantinho, ó. Aí, do outro lado. Tô movendo a taba, gente. Qualquer coisa, vocês falem aí, tá? Tô movendo pra não ter que ficar tirando o zoom toda hora, tá? Porque eu sei que vocês gostam muito do zoom. Tá? Então, a parte do chapéu, por enquanto, a gente vai fazer isso. O restante, a gente vai fazer depois, tá bom? Então, a gente vai passar pro cabelo. Pra essa parte do cabelo, que está aqui por trás, aqui, ó. Por trás do corpinho dela. Então, pra esse cabelo, a gente vai tá trabalhando as seguintes cores. Pêssego. Tá? Se você não tiver o pêssego, quiser fazer com essas tonalidades aqui, pode colocar, fazer uma misturinha de amarelo pele, tá? Com um pouquinho de laranja, até chegar num tom parecido de pêssego. Vou usar a telha. Se você não tiver o telha, pode usar o cerâmica. E vou usar o jacarandá. Se você não tiver o jacarandá, pode ser, de repente, um pouquinho de terra queimada, ou até mesmo o marrom. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos começar por essa mecha que tá aqui e eu começo colocando o pêssego. Pincel que eu tô usando com onda 421. Esse aqui é o número 8. Esse aqui tá parado, tá, gente? Porque a Flávia me mandou ele assim, a paradinho, tá perfeito, tá? Então, ó, na parte de cima eu coloco telha. Venho descendo com a cor telha. Ó, venho aqui embaixo, aqui, ó. Coloco aqui o telha pra dar sombra. Na divisão de uma mecha e outra. Limpo o pincel. E aí eu vou pegar com o canto do pincel o jacarandá. E puxo. E aí, onde eu coloquei o telha, eu coloco um pouquinho do jacarandá pra dar profundidade, tá? Tá bom? Então, vamos lá. Essa mecha aqui, vamos iluminar só um pouquinho aqui na parte de baixo. Telha. Eu começo com telha aqui, ó, nessa parte onde vai ficar mais escuro. Ó, essa parte que eu vou completar com pêssego. E aí eu pego tinta com o canto do pincel. Venho aqui, ó, nessa profundidade aqui, ó. E coloco. Puxando, ó. Tá? Vamos, é... Preservar, gente, o movimento, tá? Da mecha. Só você observar. O Rogério já deixa marcada a mecha. Então, vamos lá. Aqui, ó, vamos fazer essa mecha aqui. Depois, a gente faz essa parte do cabelo aqui. Por quê? Porque essa parte do cabelo aqui, ela tá por cima. Telha. Próximo aqui, abaixo da orelha. Puxo descendo. Agora, eu venho de baixo, ó. Puxando, ó. Repare que eu não tampo o pêssego todo. Jacarandá. Jacarandá. Em cima e embaixo. Puxando. Certo? Aqui, ó. Essa aqui é uma parte mais escurinha. Então, em vez de eu colocar o pêssego, eu vou vir direto com... Com o telha. Ó. Coloco. E aí, eu venho, ó. E vou escurecer com o jacarandá. Essa parte está por baixo. Então, ela tem que ficar mais escurinha, tá? Atenção nos cantinhos pra ficar bem preenchido. Certo? Agora, ó. Sempre que eu for pegar a cor pêssego, eu limpo o meu pincel, tá? Não precisa ficar lavando. Só mesmo limpar no paninho. Essas mechinhas menores, se quiser trocar de pincel, pode trocar pra facilitar. Aqui, ó. Tem que ter uma divisão da mecha. Então, eu venho com telha. Tá? Pego tinta com o canto do pincel, ó. Que vai me ajudar aqui a marcar as divisões de uma mecha e outra. E assim a gente vai fazendo, tá? Vamos trabalhar essa mecha aqui. Então, eu vou iluminar ela bem mais aqui, assim, ó. Tá? Telha. Telha. Puxa um pouco. E aqui, gente, ó. Nessa curva, eu vou colocar telha. Tá? Venho com pêssego aqui, ó. Na parte de cima da mecha. Telha. Vou unir. E eu venho com o jacarandá. Aqui também, ó. Eu vou colocar um pouco do jacarandá. Tá? Só um pouco. Aqui nessa lateral, ó. Um pouco do jacarandá. Tá? Agora, a gente vai fazer essa mechinha que tá aqui, ó. Que estão aqui por trás, tá? Então, eu vou fazer essa daqui primeiro. E depois a gente finaliza aqui, porque eu vou trocar de pincel. Vou pegar um pincel menor, tá? Então, aqui, ó. Vai ter a luz bem aqui. Pêssego. Vou colocar o pêssego aqui. E vou colocar o pêssego aqui. E um pouquinho aqui também, ó. Aí, eu venho com... Telha. 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 E aqui na parte de baixo, ó. Subindo, ó. Telha também, ó. Agora, eu vou escurecer jacarandá lá na parte de cima. Tá? Ó, vou reforçar aqui, ó. Aqui também eu coloco um pouquinho desse jacarandá, ó. Na parte de baixo, eu também escureço com jacarandá. Certo? Certo? Agora, a gente vai fazer essa parte de baixo aqui. Agora, com o pincel quatro, tá? Eu vou pegar pêssego. Telha. Jacarandá. Ponta aqui, ó. Ponta aqui, ó. Da mechinha. Telha. Telha não. Pêssego. Deixa eu só dar uma olhada no desenho aqui, gente. Tá. Pincel quatro. Tá? Ó. Vou iluminar essa partezinha aqui. E vou iluminar aqui também, ó. Subindo aqui assim. Tá? O restante eu vou deixar aqui sem. Essa lateralzinha aqui vai ter pêssego. Telha no restante aqui, ó. Descendo. O jacarandá, ó. Tá? Pêssego. Pêssego. Gente, observe o movimento, tá? É muito importante o movimento da mecha, é o que dá aquele caimento no cabelo. Você tem que mover a pincelada da mesma forma do cabelo. Pêssego aqui, ó. Uma isquinha de pêssego aqui, mas é aqui a parte... Tá bem abaixo, né? Ó. Tá? Jacarandá pra dar um pouco de profundidade. Tá? Então, essa primeira parte do cabelo tá pronta. Tá? Então, agora a gente vai fazer o pescoço dela, que tá bem aqui embaixo. Vamos fazer a mãozinha, que tá aqui, ó. Por baixo. Tá? Gente, pra pele, vamos usar aqui, ó. Espaço é pequeno. Vou usar o 141 tigre número 4, tá? E vamos fazer esses dedinhos, essa partezinha do pescoço aqui, tá? E a orelha também, pedacinho da orelha que tem aqui, tá? Então, pra pele dela eu vou estar utilizando palha, castanho claro. Não tem castanho claro? Já tô bar. Ou até mesmo caramelo, tá, gente? Vão ficar um pouco mais alaranjados, mas não tem problema não. E vou usar uma isquinha do pêssego também, tá? Então, vamos fazer o preenchimento, né? Da parte do pescoço aqui. É uma partezinha bem pequenininha, mas ela está por baixo. Então, a gente tem que fazer primeiro, né? Certo? Já vou aproveitar, já vou preencher, ó, a mãozinha também. Tá? E aqui, ó, a orelhinha aqui, nessa partezinha. Vou limpar o pincel. Ó, vou vir com um pouquinho do pêssego. Vou colocar, tá? Primeira sombra aqui vai ser o pêssego. E aí, depois eu venho, aqui, ó, na parte de baixo, pegando tinta de um lado só do pincel, eu venho com a cor castanho claro, ou jatobá. Uma isquinha de nada. Eu vou fazer o pescoço aqui, ó. O pescoço aqui vai ficar mais escurinho mesmo, porque está parecendo muito pouquinho dele, né? Então, não se preocupe muito em ficar iluminado, não, tá? Aqui, a mão. A mão tem duas marcaçõezinhas pequenininhas, como se fossem os dedinhos, tá? Tinta de um lado só do pincel. E aí, você consegue fazer, tá bom? Certo, agora a gente vai estar fazendo... Essa parte do cabelo que está cá embaixo, ó. Aqui, ó, abaixo do girassol tem uma pequena parte do cabelo, a gente vai fazer ela, tá? Depois, a gente vai fazer a manga da blusa, e depois, após a manga, a gente vai fazer essa parte aqui do cabelo. Vamos lá. Pincel quatro, mesmo que a gente está usando. Vou colocar pêssego aqui, ó. Nessa pontinha. E eu vou vir com... O... Pelha. Tá? Deixa um pequeno espaço lá, e você coloca a cor mais escura aqui, que é o jacarandá. Você vai pegar o jacarandá, gente, de um lado só do pincel, e você vai separar as mechinhas aqui, ó. Tá? Agora a gente vai fazer a parte aqui, ó. Então, vamos lá. Tem uma pequena partezinha aqui, ó. Eu vou preencher, tá? Com... O jacarandá. Vou colocar uma isca de nada do pêssego, tá? Aí, aqui, ó, eu vou preencher com o telha. Aqui, ó. Se quiser usar o pincel filete pra preencher esse pequeno espaço que tem, a gente pode fazer, tá? Tô usando a cor de jacarandá, porque é uma parte que está abaixo do girassol, bem encostado no corpo dela, né? Na blusa dela, então... Ó, vou pegar a tinta de um lado só e eu vou fazer a divisão da mechinha que tem, ó. Tá? Vou limpar bem o pincel e aí eu vou dar uma iluminada com o pêssego. Com o pincel de lado, ó. Só pra dar um pouco de volume aqui e dar o caimento, tá bom? Agora, vamos fazer a folha do girassol aqui. Eu vou usar verde oliva e eu vou usar o verde pistache pra iluminar, tá? Pode usar qualquer cor de verde aí, tá, gente? Não precisa se apegar aqui, não. Então, ó, o verde oliva eu vou colocar aqui na parte de cima, ó. Porque a mãozinha faria um pouquinho de sombra. Aí, na parte de baixo aqui, ó, eu vou vir com o pistache. E vou dar uma completada aqui. Repare que eu deixei essa bordinha branca na folha e eu vou colocar o palha, tá? Só pra ficar mais iluminadinho. Você pode colocar branco, pode não colocar outra cor, deixar só com pistache mesmo. Eu acho que o verde oliva combina muito, gente. Fica muito bonito com... Com essa cor de cabelo aqui, tá? Com o ruivo. Ó, coloquei um pouquinho de verde oliva aqui na parte de baixo da folha. Com o verde oliva, com o pincel em pé, ó, eu vou fazer o talinho aqui, ó. Descendo e já puxa pra cá, ó. Tá? Depois, se você quiser vir cá e dar uma iluminada pra ficar... Bem bonita a folha, pode ficar à vontade, tá? Gente, a gente vai pintar a blusa dela agora, tá? Vamos usar o pincel 4, do mesmo jeito. Pra blusa, gente, eu escolhi azul cerúleo, tá? Esse azul aqui, ó, pode ser o turquesa também. Azul turquesa ou azul cobalto. Vou usar o azul... É... Hortência, tá? Uma cor clarinha, pode ser o azul bebê. E vou usar pra sombra o azul marinho, que também pode ser o azul petróleo. Pra substituição. Então, a base eu vou fazer com cerúleo. Gente, eu falei assim o nome desse azul, viu? Eu não sei se é isso mesmo, não, mas eu acabo fazendo assim. Falando assim, cerúleo. Ó, vou fazer o preenchimento com calma, tá? Preencher essa parte de baixo aqui, ó, da blusa. Um pincel bem em pézinho pra vocês fazerem essa bordinha aqui, ó, abaixo do braço, tá? Preenche bem a fibra do tecido. Preenche bem a fibra do tecido. Preenchida, a gente vem com a sombra, tá? Aí, a sombra a gente vai colocar aqui, ó, abaixo da manga, né? Da blusa. O azul marinho. Tentar fazer os cantinhos bem certinho. Trabalho bem, tá? Puxando pra baixo, pra tinta não ficar manchada. Vem aqui, ó, abaixo do braço. Depois que você colocou a sombra, você pode vir com um pouquinho da luz, que é o azul hortência, e colocar aqui, ó, na parte de baixo. Tá? Pra iluminar um pouquinho, pra criar aí sombra e luz, assim, dando volume, né? Quanto mais cores a gente trabalha, mais bonito fica o nosso trabalho, né? Ó, aqui, ó, vou vir aqui, ó, tá? Essa parte da blusa dela aqui, ó, do corpinho, vai ficar por cima do cabelo. Então, pra isso se ressaltar aqui, ó, né? Pra dar um destaque, eu coloco aqui na cinturinha dela uma iluminaçãozinha, bem pouquinho, só pra dar um volume, tá? Aí, agora, a gente vai partir pra fazer o braço. Depois que a gente pintar o braço, a gente vem e pinta a manga e pinta essa mecha aqui do cabelo. Então, pra pele, lavei bem meu pincel, a gente tá usando palha, né? Como base. Então, eu vou vir aqui com bastante cuidado, fazendo a borda. Vou preencher com palha primeiro. Vou preencher com palha primeiro. Agora, a gente vai sombrear, tá? Primeiro, eu vou passar um pouquinho de nada, uma isquinha do pêssego. Aqui, ó. Um pouquinho aqui também, ó. A gente tem que tomar cuidado com o azul, tá? Já comecei borrando aqui. Aqui, ó, também vou passar um pouquinho do pêssego. Depois a gente vem com o castanho claro, tá? Abaixo da manga e aqui nessa curvatura que tem no bracinho, na curvinha do braço, ó. Agora, eu vou trabalhar bem. Vou limpar o pincel aqui e vou esfumar bem pra não ficar marcado. Tá? Venho aqui também, ó. Castanho claro. Quem não quiser utilizar o pêssego aqui, pode usar só o castanho claro, tá, gente? Aqui, ó, vou... Nossa, pus muito. Só um pouquinho. Coloca o trabalho bem mesmo. Você acha que precisa de iluminar a volta com o palha? Aí, você ilumina, ó. Tá bom? Iluminar um pouquinho essa mãozinha que tá aqui por baixo. Desta forma assim, tá, gente? Agora, a gente vai fazer a manga. Bom, a manga, eu vou usar o mesmo pincel 4, porém, eu vou começar, ó, com azul marinho aqui, ó. Nessa parte aqui de cima. E eu vou puxar. Tá? E aí, eu encontro com o azul cerúlio. Então, no meio do caminho aqui, eu encontro com o azul cerúlio. Tá? E eu venho com o azul hortência. De baixo pra cima, encontrando as outras cores. Ó. Posso pegar a tinta com o canto do pincel pra fazer essas ondinhas aqui, ó. Trabalho bem a tinta pra entrar bem na trama do tecido. Gente, bora deixar o like aí, tá? Vocês não esquecem, não. Agora, a gente vai fazer a parte de cima aqui. Aqui, gente, ó, vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou começar lá de cima, aqui abaixo do cabelo, ó. Com o azul mais escuro, marinho. Coloco a tinta lá no cantinho, ó. Abaixo da mecha de cabelo. E eu puxo pra baixo, ó. Tá? Aí, eu venho com o outro azul. Com o tom médio, que é o cerúlio. E coloco um pouco em cima desse marinho aí, pra criar um degradê. Tá? Ó, esfumo bem as bordas. Aqui. Aqui também, ó. Pega a sujeirinha e põe aqui. Agora, eu vou limpar o pincel. Com o azul mais claro, gente, ó. Eu vou começar agora aqui, ó. Tem uns... Umas partezinhas aí que vai ser escuro ainda, tá? Mas eu vou completar aqui já. Os cantinhos. Faço com o pincel pequeno pra ficar fácil de fazer, ó. Vamos integrar bem a cor pra entrar bem na trama do tecido. Essa manga aqui, ela é bufante, né? Ó, vou trabalhar com o pincel pequeno. Trabalhar aqui com o movimento circular. Tá? Vou limpar o pincel e eu vou pegar o azul marinho com o canto do pincel. E eu vou vir colocar aqui, ó. Tá? Com o cantinho do pincel, a gente coloca, ó. E puxa. Se quiser iluminar com um pouquinho de branco pra ficar mais clarinho também pode. Ou pode voltar com o azul... Com o azul mesmo. E retocar. Principalmente aqui na parte de baixo, aqui, ó. Da manga. Essa ponta aqui, ela fica juntinha, ó. Bem pertinho uma da outra. Depois que tá seco, que é a melhor forma, melhor hora pra gente poder... Vem cá retocar esses detalhes, tá? Então, agora a gente vai partir pra mecha de cabelo aqui, ó. Cabelo, vou repetir as cores novamente. Pente, pêssego, jacarandá e telha, tá? Vou usar o pincel 4, porque a mecha aqui, ela é pequena. Na verdade, eu vou trocar, tá? Vou pegar o maiorzinho pra agilizar. Pegar o 6, tá? Ó, eu começo aqui, ó. Vou colocar a iluminação, né? Pêssego. E aí, eu entro, ó. Com o telha. Tá? Aqui, ó. Vou colocar um pouquinho do pêssego. Tá? Acabei esbarrando ali no azul. Mas depois eu conserto. Ó. Aqui eu venho com... Jacarandá. Abaixo do brinco. Aqui também, ó. Coloco um pouco. Vou pegar o pêssego de um lado só. E eu vou refazer aqui, ó. Porque essa parte aqui, ela vai ficar mais iluminada. Tá? Pêssego. Pêssego. Aqui também, eu já vou colocar já. Vamos fazer essas três mechas de uma vez. Pêssego. Aí, eu vou vir, ó. Com... Telha, ó. Baixo do rosto. Muito cuidado pra não passar no rosto. Ó, e aí, eu venho puxando, ó. Descendo. Vou pegar a tinta agora de um lado só do pincel. E eu vou fazer aqui as divisão, ó. Agora, eu venho, ó. Daqui de baixo com... Botelha. Eu vou jogando. Cuidado com o pescoço, tá, gente? O pescoço tá aqui. Aqui, assim. Agora, eu vou voltar com a cor mais escura, que é o... Jacarandá. Vou aqui, ó. Tá? Dá uma realçada aqui pra dividir as mechas, ó. Já quero andar aqui, assim, ó. Ó. Hã? Hum, 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 hum. Ó. Jacarandá. Jacarandá. Tá? Aqui, ó. Vai ficar um pouco de jacarandá, porque tá escuro também, né? Na lateral aqui, ó. Um pouquinho do... Do pêssego. Agora, a gente vai fazer o girassol, tá? Pro girassol, eu vou usar o rústico, o verde-oliva, tá? Então, com o rústico, eu vou vir aqui na parte central do girassol, ó. Tá? E com o verde-oliva, eu vou preencher o restante aqui, ó. Aqui, ó. Preencha o restante. Certo? Eu vou vir com a cor mostarda, mas pode ser o ocre, pode ser o marfim, pode ser qualquer tom de amarelo aí, tá? Com o pincel de lado, eu vou vir dando batidinhas aqui, ó. Tá? Se quiser fazer esse olho de marrom, esse miolo também fazer de marrom, pode fazer, tá, gente? Girassol, a gente... Tem várias cores que dá pra gente tá colocando. Tá? Agora, a gente vai fazer a parte das pétalas. Pras pétalas, a gente vai precisar de... Gente, ó. Aqui, a gente pode tá trabalhando com amarelo-ouro ou amarelo-gema. Eu vou usar amarelo-gema e eu vou usar caramelo, tá? Mas vocês podem usar laranja pra substituir o caramelo, pode usar amarelo-ouro. Então, eu tô com o pincel pequeno, que aqui é o número quatro. E eu vou começar fazendo o preenchimento com o pincel pequeno, é importante o pincel ser pequeno, tá? Eu vou preencher três pétalas desse girassol. E aí, eu vou voltar, ó, com cerâmica, pode ser cerâmica, ou caramelo, ou laranja, tá? Qualquer uma dessas cores que você tiver aí. Pode ser até um vermelho, um tonzinho de vermelho também, dependendo do tom, fica legal, tá? E aí, eu vou sombriar. Aí, de novo, eu vou preencher. E assim, gente, é só ir fazendo, tá? O processo é o mesmo, vai repetir isso aqui o tempo todo. Ó, pego tinta de um lado só do pincel, o caramelo. Com a tinta voltada, ó, pra parte do miolo, eu coloco a tinta e eu puxo aqui nessa lateralzinha, ó. E observe que é pouquíssima tinta que eu pego, tá? E assim, eu vou continuar fazendo aqui, ó, preenchendo. Por que que eu só preencho três pétalas, gente? Pra não secar a tinta e dar tempo de eu colocar o caramelo. Tá, ó, caramelo, puxa um pouquinho, ó. Tá? Eu quero que você comente aí pra mim se você gosta de pintar a girassol. Gente, não sou chegado, não, tá? Eu tenho que ser sincera com vocês. Mas, a gente tem que pintar, né? Não pode pintar só aquilo que a gente gosta. Ó, coloco, puxo. Tá? Agora eu vou preencher aqui as últimas pétalas, ó. E aí Obrigado. Vamos sombrear agora, ó, pra ficar bem sombreado, aí agora eu vou vir com amarelo cádimo, cádimo não, gente, desculpa, com amarelo canário, essa cor aqui, tá? E aí eu vou começar a iluminar naquelas primeiras pétalas que a gente fez, ó, vou colocar a tinta na ponta da pétala, ó, e vou puxar um pouquinho pra dentro, ó. Se você fazer isso nas pétalas que já tá seco, fica melhor. Se você fazer isso nas pétalas que já tá seco, fica melhor. Inumino, posso vir com a sujeirinha que sobrou do pincel, ó, e bater aqui, ó. Tá? É um jadassol bem básico mesmo, tá bom? Agora a gente vai pra segunda parte da nossa aulinha, onde a gente vai tá fazendo todo o rosto, olhos, boca, e vai tá também terminando o chapéu e finalizando todos os detalhes, tá bom? Então você não esquece de assistir a segunda parte, já deixa aquele like aí. Se quiser adquirir a portilha do professor Rogério, o telefone vai estar na descrição. Se quiser adquirir os pincéis que eu trabalho pra pintar as minhas bonequinhas, o telefone também vai estar na descrição desse vídeo. É só procurar a Flávia Artesã que ela tem lá a listinha do material que eu utilizo, tá bom? Então, gente, não esquece, segunda parte logo a seguir. Então, gente, não esquece de assistir.